Equipe Auto Giro Equipe Auto Giro Volume 4 Mais que uma equipe, uma família Equipe Auto Giro Equipe Auto Giro Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dada Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dada Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Equipe Auto Giro São Borja, Rio Grande do Sul Nunca deixe de sonhar Equipe Auto Giro Apoio Terra Planagem Silva Quiosque do Gordo Aqui é bem legal Tecsel manutenção de celulares Samuca Lanches Seu ponto de encontro em São Borja Multimarcas, customizações e preparações Rota setenta e sete Aplicativo de mobilidade urbana Equipe Auto Giro Recusemitações Equipe Auto Giro DJ Rodrigo Campos Fistão Acessão negado Acessão negado Banqueiro Acessão negado Pai banquinho Acessão negado Menino da pecuária Bem-vindo menino da pecuária Chegamos no status diferente Quem falava mal agora que anda com a gente Eu não tô bom, eu tô excelente O arroba do bar Equipe Auto Giro Volume 4 Elas tão na minha bota Mãe delas Que essa é minha sogra Sabe como é Não é minha Eu não é de cara E nem meu chapéu de pai O nome disso é Ei, cuara Mas bebe mesmo Festa mesmo E foda-se Se a conta é cara Pecuária Senta aqui Aqui Nós tem dinheiro Uh-huh Pecuária Mas bebe mesmo Festa mesmo E foda-se Se a conta é cara Pecuária Senta aqui Aqui Nós tem dinheiro Uh-huh Rafael Chambra Atualizando Arromando o banho Já tá 350 contos Equipe Auto Giro São Borja Rio Grande do Sul Elas tão na minha bota Mãe delas Que essa é minha sogra Sabe como é Não é minha Não é minha Não é de cara E nem meu chapéu de pai O nome disso é Pecuária Pecuária Mas bebe mesmo Festa mesmo E foda-se Se a conta é cara Pecuária Senta aqui Aqui Nós tem dinheiro DJ Rodrigo Que eu dou Solte a voz E aprende com nós Eu pecuário Tu pecuárias Ele pecuária Nós pecuariamos Vós pecuariais E eles Pecuária Senta aqui Aqui Nós tem dinheiro Uhul Ê Barretão Que vida dura Que nós estamos É meu parceiro A galera do chapéu Dominou mesmo Equipe Auto Giro Volume 4 Todo mundo torcendo Pro sol abrir E nós aqui pedindo Pro tempo fechar Porque eu sei que Quando a chuva cair Aí o nosso bolso Vai molhar Tudo que nós planta Cresce O Brasil Nós abastece Respeito O povo rural Em todo canto Em qualquer cep Tá cheio De caminhonete Em território Nacional Tem chapéu Na cabeça Do Brasil Inteiro Nós dominamos Memo Nós não conta Vantagem Nós conta Dinheiro Nós dominamos Memo Tem chapéu Na cabeça Do Brasil Inteiro Nós dominamos Memo Nós não conta Vantagem Nós conta Dinheiro Nós dominamos Memo PJ Rodrigo É uma porrada Nunca deixe De sonhar Equipe Alto Tudo que nós planta Tudo que nós planta Cresce O Brasil Nós abastece Respeito O povo rural Em todo canto Em todo canto Em todo canto Em qualquer cep Nós dominamos Nós dominamos Nós não conta Vantagem Nós conta Dinheiro Nós dominamos Nós dominamos Memo Apoio Terra Planagem Silva Quiosque Do Gordo Aqui é bem Legal Tem chapéu Na cabeça Do Brasil Inteiro Nós dominamos Memo Nós não conta Vantagem Nós conta Dinheiro Nós dominamos Memo É hoje Que eu chicote Estra lá Vem com o Antônio Gabriel Vem 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 Equipe Alto Giro São Borja Rio Grande do Sul Com o meu cordão De ouro Botina Cheia De lama Eu fume Cheiro De mato E o meu Litrão De cana Mulherada No trator O som Na colheitadeira A caçamba Da tridonta Carregada De cerveja É bagaceira Nesta Arroceira E na sola Da bota Nós faz Levantar Poeira Vem Pois E o chicote Estra lá Trá 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 E a mulher Da traiada Trá 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 Carnaval Só fevereiro Agrofesco É o ano inteiro E por falar Em pisseiro Hoje é dia de rodeio Hoje é dia de rodeio E por falar em pisseiro Hoje é dia de rodeio Hoje é dia de rodeio Mas que não Fica O som O som O som O som na colheitadeira A caçamba Da tridonta Carregada De cerveja É bagaceira Festa Arroceira Equipe E alto E alto Giro Recose Imbitações A poeira Hoje é dia de rodeio Carnaval Carnaval Só fevereiro Agrofesco É o ano inteiro E por falar Em pisseiro Hoje é dia de rodeio Hoje é dia de rodeio Apoio Tecsel Manutenção de celulares Samuca Lanches Seu ponto de encontro Em São Borja Apoio 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 Apoio